De fora, um suspeito perseguido pela polícia bateu o carro na própria casa. Lá dentro, a polícia encontrou o craque que ele escondia. O Wallace dos Anjos foi levado para a delegacia depois de ser preso. O rapaz tentou fugir de uma abordagem da PM. Ele é conhecido no meio policial por diversas denúncias de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura policial, ele passou a evadir da guarnição. E nós passamos a acompanhá-lo e acionamos as demais viaturas para realizar o cerco de bloqueio do autor. Houve perseguição pelas ruas do bairro e o suspeito veio por este local e tentou entrar naquele portão amarelo. Foi quando ele bateu com o carro. Neste momento, a polícia conseguiu fazer a abordagem. Inclusive, colocou vários pedestres em risco devido a suas manobras arriscadas. No veículo, a polícia não encontrou nenhum material ilícito. Já na casa dele foram encontradas 70 pedras de craque e uma bucha de maconha.